Pô, pior que vai ser meio foda de encontrar os momentos de corte, porque não tá padronizado. Não tá tipo 15, 15, 15, tá tipo 20, 22, 29. O momento a gente tá falando sobre lore do Parking Cash, aí um pouco antes a gente tá falando de globo. Pô, muito maneiro. Não, mas sempre foi assim, eu tava falando da questão de onde cortar, né? Que os últimos eram tipo 15 minutos certinho, então era mais tranquilo de encontrar. Agora vai ser complexo. Agora você tá fudido, viu? Agora deu. Agora acabou pra mim. Ah, eu só preciso chamar ele, né? Porque eu não quero chegar lá... Putz, é o cara, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Isso aí. A Xuxa literalmente falou que é favorita de Deus, mano. Que isso? É, tá bom o negócio, hein, Xuxa. Tudo que eu quiser. Lua de cristal que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar. Nossa. Será que ela ingeriu Césio 137? Esse é o questionamento. Cara, eu acho que vale a teoria, tá ligado? Vale a teoria. É possível. É possível. Você falou da Xuxa, eu lembrei da... Do... Do... Meu Deus. Nossa, é verdade. Cara, a gente viu isso, irmão. Inclusive... Não, 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 não. Guilherme. Guilherme. Aí, irmão. Um de nós aqui viu duas vezes, e um de nós aqui viu três. Eu só vi uma, então... Nós não somos uma. Então, por que será que você só viu uma? Porque você chegou atrasado? É justamente isso. A gente teve... Caralho, vocês têm umas mágoas guardadas no coração, irmão. Caralho, isso aí faz eras. Não, não, não. Vamos botar um acércico. Vamos botar um acércico. Eu tenho. O Mel é uma pessoa gentil. É que... Não, é que... É que você atrasou tanto que a gente desistiu de você e começou a ver o filme sozinho. Só que daí, quando a gente já tinha visto muito do filme, você chegou. Daí a gente teve que rever. E o Mel reviu na edição. Ah, tá. Por isso foram três vezes. Entendi. Oi, rapaziada. Vou te falar. Filme ruim, tá? Muito ruim. Ruim? A gente fala isso, né? Não é como se ele fosse conhecido por isso, pô? Ele foi conhecido por isso. A gente esperava o quê? Cinderela baiana! Ai, ai, velho. Cara, é muito fogo. Imagina pro Lázaro, velho. Falar, cara, esse foi o primeiro fogo. Nossa senhora. Tá melhor que o Stallone, né? Que era um pornô muito. É, não, é. O jeito que o Stallone começou, eu falei, cara... Mas o que torna ainda mais engraçado é quando o Stallone fez o Rock 1, né? E ninguém conhecia ele. Morri aqui, irmão. Nossa. E como ninguém conhecia o Stallone, eles não sabiam o alcance. Então, no Rock 1, ele já concorreu a melhor ator. No Oscar. E é a única vez que ele concorreu a melhor ator. Eu tinha visto alguma coisa que era, tipo... Não, não. Calma. Ele ganhou um Oscar. De roteiro. Porque ele fez o roteiro do Rock 1. Tipo... Sem críticas ou... Quer dizer, isso é uma crítica ao Rock, mas... Porra, eu gosto muito do... É que é tipo... Pô... Aquele ano devia estar um lixo, cara. Porque... A gente teve essa conversa. A gente teve essa conversa. O Mel... Aspas aqui do Mel. O Mel falou... Ah, se eu estivesse lá, eu escrevi um roteiro que ganhava o Oscar. Mel falou isso. Mel falou isso. A gente teve essa conversa antes. Pô, galera. O Rock não é tão genial assim, não. Não, então... Realmente. O... E isso é a parada, de fato. O Stallone falou que ele escreveu o roteiro de Rock 1 em quatro dias. Em quatro dias. E quando você pensa que esse filme ganhou o Oscar de melhor roteiro daquele ano... O Mel tá errado. Não. Em falar o que ele falou. Ah, mas... Aquele ano. Ó, ousado. É, então... Não, o Mel falou naquele ano. Não, o Mel falou naquele ano. Ah, bom. Eu assumo que, assim... Eu ousei, tá ligado? Mas... Porra, não tá errado não, tá ligado? Ah, velho. Tu não tem que ir cair no buraco. Tá. Por fim das dúvidas, eu vou checar. Daí, cara... E daí, imagina se, tipo, o Rock 1 tava concorrendo com vários filmes com, tipo, um puta roteiro e ele só ganhou, tá ligado? Sim. Cara, não. É que a gente não... Vou até ver aqui. O Rock é de 76, o que significa que ele concorreu ao Oscar de 77. Porque ele não é no The Place, eu não entendo. Oscar 77. É, tem que... Ah, tá. É porque pra mim apareceu que foi em janeiro de 77, mas foi em 76. Foi em 76. E 77 foi aqui no Brasil. Exato. Melhor roteiro... É dezembro de 76, então tem que ver, eu acho, que é de 77. Não, pera. Pera, 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 pera. Não ganhou? Ué, ele não ganhou. Ah, não. Ele ganhou o melhor filme. Ele não ganhou... Puta, o bagulho tava ruim, então. Ele não ganhou o melhor roteiro. Mas ele concorreu ao melhor roteiro. Ele concorreu ao melhor roteiro original. Mas quem ganhou foi o filme Network. É, melhor ator, ele não ganhou. Não, mas ele concorreu. Não, eu falei, só eu sabia. Ele concorreu. Melhor atriz, concorreu. Em minha defesa. Se vier um hater aqui, que não vai acontecendo aqui no Gameplay, mas se vier um hater aqui falar que eu sou hater de rock, meu irmão, eu gosto de rock em 5. Ele é muito fã. Na real, nós dois somos fãs, só que você gosta mais do que eu. Cara, eu vejo... Eu gosto. Cara, eu acho que é o maior fã de rock que eu já conheci na minha vida, irmão. Fala pro reto. Pera, pera, pera. Mel, pra nós dois só falta o Creed 3? Sim, só apenas. Pô, por que a gente não viu ainda? É, pra mim só falta o Creed 3 também. Ah, então nós três vimos tudo, o que tem pra ver? Sim. Fala, fala que sim. O que é tão legal, mas é tão mesmo. O Mel tem essa. Esse é o canônico do Mel, né? O favorito de todos os tempos é o 4, irmão. Não adianta, né? O 4, cara, o 4, ele cai... Olha a conexão aqui de coesão do Playground. O 4 cai no que eu tava falando do Stranger Things. É um filme ridículo. Sim. Que ridículo, ridículo. Porque ele era o quê? Uma propaganda. Sim. Ele era só uma propaganda, cara. Exatamente. Tipo, mano... Achei lá dos soviéticos, inclusive, batendo palminha no final, irmão. É... Ficou pro Estado Unido, é isso, irmão. É isso aí. Aí, aí, o final, o final. Final, final. Final bom agora, hein, galera. Eita. Final bom? Ah, não. Aí perdeu a graça, né? Não é. Caralho, largaram... Meu Deus, velho. Esse é o final bom? Ué. Então, eu menti. Eu propaguei fake news, galera. A Rock não ganhou o Oscar de melhor roteiro. Foi o filme Network. Me desculpe. Mas concorreu. Um roteiro feito em quatro dias. Mas aí, também, eu não vou argumentar, porque, às vezes, coisas corridas são bem feitas. Às vezes. Vai ter que pegar a filha, irmão. Meu Deus, fodeu. Minha, nós vamos ter que botar tudo. Ela que se vire, né? É cutscene, cutscene. Ela que se vire, né? Ó, eu dei o Zombrex pro cara. Que se vire porra nenhuma, irmão. Pô, a gente fica o jogo inteiro correndo atrás do Zombrex pra ela. Agora ela que se vira, irmão. Não, vai ser salva essa filha da mãe. Justamente, a gente só corre atrás dela, porque ela não consegue se virar, né? Ih, rapaz. Cara, a gente vai pegar outro Bad Engine, velho. Outro Bad Engine? Não, não é possível. Ah, não. Mais um. Primeira vez que a gente tá zerando. Ah, não é, não. Isso aqui é tudo de uma vez. A gente nem fez isso cinco viagens no tempo. Ah, tá. Mas o Stallone tem um Globo de Ouro de Melhor Ator Coadjuvante por Creed. Ok, não. Merecido, meu Deus. Ué. E? Alan Wake de novo? Ah, não é possível, irmão. Impossível. Então tem dois Final Wings, é isso? Qual que é o final bom, então? O que você tem que fazer? Deixa eu ver. Dead... Impossível. Rising 2... Ending. Cara, eu não tô acreditando nisso, irmão. Não tô acreditando nisso, irmão. Ending S, Ending A, Ending B, Ending C, Ending D, Ending F. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis finais. Seis finais. O S deve ser o que dá tudo certo. A gente... Ah, esse que a gente fez é o A. E tá escrito Canon Ending. Ou seja, esse seria o verdadeiro. Não o melhor, mas o verdadeiro. Então o que importa, o verdadeiro morreu. É. A gente buscou, então, a porra do Zombex pra porra nenhuma, então, né? É, na real, tudo que a gente fez foi salvar o The Scissors. Ah, porra, o cara nem falou pra cá, né? Porque no que a gente fez anteriormente, ele morreu também. Que jogo merda, mano. Que jogo merda, cara. A gente só joga jogo ruim no playground, né? A gente jogou quatro. A Long Wake. Eu tô traindo todo o hate pra mim. Não, Mad Max foi bom. Mas é pra esse ser o A, ainda assim. Ou não. Deixa eu checar aqui. Pode ser o... Vamos ver se é o S. Ah, ele ficou cheat. Não, esse é o S. Esse é o S. Esse é o melhor. Depois do crédito... Ah, o TK. Vai se foder. Caralho, pegou a garotinha, irmão. Mas agora... Oh! E aí, o S. O que é o S. O que é o S. O que é o S? 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 Não, não, não. Eu já tava pendurando das minhas, irmão. Acabou. É. Aparentemente, eu tô vendo aqui, o final que a gente fez antes, o A, que é o verdadeiro, é o... O anterior. Que ele morre. É. É o que o... É o que o Decisors morre. E daí, esse é o S. A bundinha dele. Tá justamente escrito aqui, After the Credits. Daí, ele fala aqui que você vai receber a ligação. Vai lá, Arthur. Mais jogo pra tu, velho. Agora sim. Achou que ia ser fácil, rapaz? Vou salvar, né? Achou errado, otário. Primeiro eu vou salvar. Não, tava escrito A, Ending A ali. É óbvio que o que a gente fez antes era o A. O que eu tava tentando interpretar? O que eu tava tentando ler, mano? O que eu vou ler? Lê. Cara, cafeteria, mano. Eu tô vendo em português. Ó, mano. Os caras começam a traduzir o bagulho e terminam, tá ligado? É. Tipo, porra, mano. E daí o nome do bagulho é Beans. Beans. O que é um Beans, velho? Banza. Porra, galera. Vamos aprender a escrever, na moral. Ó, galera. Eu vou assumir um bagulho. Eu vou assumir um bagulho aqui. I. Papo reto. Quando a gente perdeu aquela gravação, eu tentei farmar dinheiro. Eu vi até uns vídeos que, tipo, você tem que usar uma... Você tem que pegar as revistas de aposta, tá ligado? Usar e ficar no cassino lá roletando. Eu tentei uns 10 minutos e eu, tipo, ah, velho, não deu, tá ligado? Você tentou, pelo menos. Aí eu desisti. Farmar dinheiro em cofre, né, galera? No jogo, no jogo, no jogo, no jogo, no jogo, não. É que eu rolei que se eu... Eu queria farmar pra pegar os carros, daí eu ia cruzar o jogo bem mais rápido. Ah, que... Vai fazer isso? Ah, não é nada. Ai, meu. Que jogo maldito, cara. Não, mas é o melhor final, meu. Fiquei na hora. É, nossa. Vai fechar com chave de cu, essa porra. É isso. É isso. A gente termina o jogo odiando. É sempre assim. É o ciclo do Playground. É a cena do Playground, irmão. Caralho, outro cara do Guilherme tem os termos, mano. Isso só mostra o quão bully é bom. Porque o bully deu mais problema do que todos os outros somados e a gente não terminou odiando. É, pra você ver. Nossa, cara, o bully foi... Ele deu... Não, ele deu muito mais problema. Muito, mano. E a gente não terminou odiando. Diferente de Resident Evil 4, de... Esse jogo aí que você tá jogando é... Dead Rising 2. É... Dead Island. Ixi, calma aí. Ó, tem uma foto, vamos ver. Eu não queria ver a foto. Pô, nem mostrou aí essa canada. E aí a lacração dos games, né? Começou. Pô, você trocou de roupa em algum momento durante essa leva de gravações? Sim. E foi essa roupa rosa aí, inclusive. Eu tava de, tipo, um pijama de criança inteira. Isso aqui, ah, tá ligado. Daquele de pijama, saquei. Tá muito engraçado essa roupa junto com o capacete, inclusive. Cara, é... Proteção, né? Tem que ter. Em primeiro lugar, exatamente. Em primeiro lugar. Eu tô sempre pronto. Não pesquiseu as últimas ações do ninja. Ah, ele entrou pro novo, né? É, é política. Ele virou político. Óbvio, né? Cara, eu acho que esse é a saída dos memes, tá ligado? Mano, você tá falindo, velho. Ele entrou pro político também. É, mas a gente dirita fez? Por que não? É, tá ligado. Vai dar boa também. O cara era o equivalente a um meme na época dele. Isso é verdade. Isso é meio triste, mas meio que era isso. Né? Cara, é a época sombriesta. Não tamo mentindo. Mentindo. Aqui você fala a verdade nesse canal. E eu faria um roteiro melhor pra tudo. Se você fala a verdade. Mel afirma. Cara, é muito bom que eu lembrei exatamente dessa conversa. Que isso, velho. Pera aqui, pera aqui. Isso não tá todo errado, não. Não, mas... Não, assim, eu consigo fazer um roteiro melhor do que Rock 6, velho. Isso eu consigo. E? Tá porra, porque é normal. Vocês viram o Rock 6 também? Cara, aquele cara é inútil. É inútil. Você tem essa raiva com o Rock 6, eu entendo. Ele é fraco mesmo. Ele é fraco. Só que eu não chego a achar ele ruim. Sabe o que é ruim? É porque eu gosto do 5. E o 5, ele dá meio que um fim. É, sim, você... Ah, entendi. Então, tipo... Se no mundo ideal, eles terminariam no 5, aí terminava bem, tá ligado? Mas não... Não, porra, tu sabe um que... Não é que ele é underrated, porque o pessoal geralmente coloca entre os bons. Só que ele é, tipo, surpreendentemente bom pro que se imaginaria? O 2. O 2 é bom pra caralho. Exato. Porque, assim... Cara, assim, o único que deveria ser bom é o original, tá ligado? Os outros são todos feitos pra ganhar dinheiro. Sim, com certeza. Só que o 2, principalmente, ele aborda certas coisas... Tipo, simplesmente progressão do mundo natural ali. Tipo, ah, quando o Rock ficou famoso, ele começou a fazer comercial. Sim, só que não sabia ler. Só que não sabia ler. Então, ele, tipo, ele aborda coisinhas muito, tipo, realistas. Tanto até o ponto da revanche, né? Porque, vamos lembrar, né? O boxe, ele... É, isso... Acho que o filme melhor aborda isso, não é o que eu digo ele. Assim, o boxe não é um esporte. Não, calma. Ixi. 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 O boxe, ele, claro, ele é um esporte. Só que ele é um entretenimento. Hoje ele é um entretenimento. É um espetáculo. É um espetáculo. Ele não é feito pra... Pelo mérito esportivo em si. Ele é feito pra, tipo, nossa, eu queria ver a luta desses dois. Deixa eu salvar aqui que você tá vendo coisa da merda. Não, assim, tipo, ah, vamos botar os famosos pra lutar. Exatamente. E daí o Rock 2, ele aborda aquela questão do tipo... Ei, Rock, aquela luta contra o Apolo, todo mundo viu que pareceu um empate, mas o Apolo ganhou, né? Então, tanto que o final do Rock 2 é a mesma luta, né? Ele contra o Apolo de novo, não é? Sim. Só que agora ele... É, só que agora é, tipo, a revanche. Agora é, tipo, ir de verdade, lutar de verdade. E daí o Rock vence, né? Sim, sim. Dá um cacete. Então, eu acho muito louco como o 2, ele... Ele tem muita qualidade. Sim. Sendo que, assim, pra falar a verdade, em tese não era pra nem ter, porque todos eles foram feitos pra lucrar, né? Dar um dinheirinho ali. Só o... Só o... Na real, até os... Na verdade, até os Creed, né? Na verdade, os Creed é até mais. Só que os Creed, eu acho que todos eles têm uma boa qualidade. Pelo menos os 2 que eu vi. Ah, achei maneiro. Ou... O Creed 2... O Creed 2 é... É... O Creed 2 é... Caralho. Ele tá... Então, é isso. Ele é mais ridículo? É. Mas é claro, se ele tá fazendo referência ao 4... Cara, o mínimo é ser tosse. Exato. Tipo, teoricamente. Exato. Ele usa como uma base o 4, que é o mais... Um dos mais ridículos? Cara. Na real, eu acho que ele é o mais... É que o 3 também... Mas o 4 é mais ridículo por causa da questão da Guerra Fria. Sim, o 4 é ridículo. O 3 é um lixo. É, o 3 é pior. O 3 é tipo ruim, 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 né? É que eu não sei o original. Mas no original, o Stallone chama o... Quer dizer, o Rock chama o Clubberlang da palavra com N? Nossa. Porque na dublagem, você lembra, né? Na dublagem, ele fala crioulo. Nossa. Ai, meu Deus. Você lembra disso? A gente... Na dublagem, ele fala isso pra se referir ao Clubberlang. Sim, cara. Eu acho que tem chance. Tem... Tem boas chances. Tem chance do original ele falar isso. Cara, o 3 é... O 3 é o terceiro enterrado mesmo. Tá. Vamos ver se eu consigo extrair algo do 3. Tá, o 3, ele tem a... A questão... A música é boa. Não, tem, tem. Exato. Só que eu acho que a questão mais interessante... A questão mais interessante do 3 é a que ele aborda o Rock perdendo a vontade, né? Sim, sim. Justamente isso. Porque tava fácil, né? Tipo... Não, é que no início... Lembra que, como eu falei... O boxe, ele é mais espetáculo do que... Ele é mais show do que esporte? Sim. Então o Rock tava só pegando... O... O agente do Rock tava só dando lutas fáceis pra ele se manter campeão. Era isso, né? Sim, era isso. E daí... Eu não queria deixar o cara voltar com o... Com... É, com o... Com o... Exato. E daí... É justamente isso... É o Mike Tyson. É, que seria uma referência ao Mike Tyson. Só que... E isso faz o Rock perder a vontade, né? Isso. O Rock... Tanto que ele fala... Você não tem mais... Você não tem mais o olho de tigre, Rock? Sim, sim. Daí o Apollo, ele leva o Rock até, tipo, um negócio amador. E daí ele fala, tipo, olha o que todos eles têm e você não tem. A vontade. Pior? Não, cara, mano. É aquela coisa, eu tenho... Eu tenho certo... Eu tenho certo poder de síntese. Só que esse é o pior. Esse é o pior Rock. O 3, o 3, ele tem a morte do Mickey, né? É a morte do Mickey, é verdade. Tanto que, acho que até o Apollo... Meu Deus do céu, né? O Apollo fala pro Rock que você perdeu aquela luta, mas pelo motivo errado. Ele fala algo assim, né? Você perdeu aquela luta, mas pelo motivo errado. E aí começou essa tradução bosta, né? Que é tipo, ah, não, ah, filme do Rock, alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer. Aí começou a tradução. É o Mickey, daí o Apollo, daí... Os 5 quem morre? A mulher? O... O... O Polly? O Polly morre. Tá, e no 6 a mulher? Isso. Realmente. Caraca, é verdade. O 3, ele começa a trend. Cara, mas eu tô lembrando do 6. Eu tô ficando grave. É, calma lá, calma lá. Cara, o que que importa? Não, sério. Me diga agora. Eu boto uma arma na tua cabeça. Me diga o nome do cara que lutou com... Né, eu não sei. Com o Rock no 6. De fato, eu não sei. Eu não sei, cara. Eu tava morto. Então, só que aí é a questão. Eu acho que o 6, ele é mais mediano do que ruim. E daí, você pode argumentar que o fato dele ser mediano faz com que ele seja menos memorável. E aí é fato. Mas, por exemplo, eu não acho que o 6 seja, tipo, ruim, ruim. Tipo, ele não me agride, tá ligado? Não, o 3 é muito pior. O 3, é, o 3 é meio bosta mesmo. Inclusive, um dia a gente tem que rever tudo, né? Sim. E é engraçado, porque o 3, o 3 é, tipo, bem claramente, tipo, ah, esse é o ponto mais famoso do Stallone. Porque, tipo, do nada, ele tá, tipo, todo toxicado, tá ligado? Sim. Porque no 1, ele é, tipo, um cara de... No 1, ele é um cara forte. Sim. Aí o 2 também, aí do nada, no 3, ele tá, tipo, um cara liso, assim, por exemplo. E até isso, eu tô aqui disfarçando no filme, né? Tipo, ah, ele tá rico, assim, o que é isso. Meu Deus. Mas, realmente, o Creed salvou, né? Toda a história. É que, talvez... Aí tem um ponto. Eu acho que o Creed, talvez, ele não tenha momentos tão icônicos. Tipo, eu acho que ele não tem nada que seja, tipo, extremamente icônico em Creed. Não, o Creed 1 não, mas o 2 sim. O 2 até tem. Só que, assim, eu acho que eles são, em média, com mais qualidade. Mas ele não, tipo, assim... Eu acho que no Creed não vai ter coisas que são, tipo, ah, vou lembrar disso pra sempre. Tá ligado? Justo, justo. Mas, é claro que daí o Creed 2 tem a cena do... Nossa, ô. Do bebê. Nossa, essa cena é muito boa. O cara só deve ser uma lágrima, mano, amorosa. É, dele descobrindo que a bebê é surda, porque a mulher dele tem problema de audição. Sim, é bem... O cara socando pneu, é isso que eu quero ver. Daí eles discutindo o nome da bebê, e daí o Rock sugere, ah, pode ser Hillary. Daí ele fala, você sabe que minha filha vai ser negra, né? Nos Estados Unidos tem isso, de nome de branco. E Hillary talvez seja o nome mais branco na Terra. Eu nem sei qual que é a história do 3D. Será que é, tipo, o cara... Será que é o paralelo do Robert McClendon? É o filho do McClendon? Não, não, não. Se eu não me engano, o personagem do Jonathan Majors era um cara que conhecia o Adonis lá atrás. Lembra que o Adonis veio da prisão, né? Sim. No início do Creed 1. E daí ele é um cara que continuou preso. Tipo, eles eram, tipo, amigos, só que o cara continuou preso, enquanto o Adonis saiu e... E, tipo, foi virar um lutador, profissional e tudo mais. E daí ele, 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 eu acho que vai ser algo, tipo, pra puxar o Adonis de volta pra realidade, sabe? Tem gente, tipo, tu não... Só que eu acho que também o que deu uma melada no, no Creed 3 foi o fato do Jonathan Majors ter, eu acho que, cometido um crime, né? É. Meio que teve esse, esse ponto aí. Cara, o cara... E, porra, e era, e era, e era pra ser o... Cara, não, na moral, ali foi o pior investimento da Marvel, porque eu não vi o filme, mas pelo que eu vi, tipo, atacaram ele como o novo Thanos, tá ligado? Não, é, ele... Eu ia falar... Cara, eu ia construir isso. Cara, era pra ser o momento da vida do Jonathan Majors. Ele ia ser o vilão do Creed 3 e ele ia ser o próximo grande vilão da Marvel. Em sequência... Nossa... E ele comete um crime. Que eu nem lembro qual é. Vamos ver se... Vamos ver se... Calma, eu vou checar se não é, tipo, um crime hediondo, né? Mas eu acho que é. Eu acho que é, acho que é parada zoada mesmo. Crime, vamos lá. Violência doméstica. Puta que pariu. Aí é foda, irmão. Puta que pariu, hein, cara? Por que que não foi um robô armado? Alguma coisa assim que a gente tá... Aí tudo bem, né? Caraca, mano. E pior que o... Mano, olha isso. Em um filme ele é um vilão e no outro ele tava preso. Aí é complexo. Aí o cara foi fazer um meta de acting, né? E decidiu vir um vilão na vida real também. Não, não, meta de acting, não. Jared Leto, não. Não mande ratos pros seus... Pros seus colegas de elenco. Eu ouvi um tweet muito bom, que é, tipo, os caras só querem fazer meta de acting com... Com o personagem filha da puta, né? É, ninguém faz meta de acting com o personagem legal, né? Sim. Quero ver, o cara vai fazer o Papai Noel e o meta de acting dele. O cara, tipo... Destruir presente. É, distribuir presente. E dar carvão pra criança ruim. Caralho. Pô, é muito sacanagem. É verdade, a seta tá... Tá aqui em cima? Tá. Aí. É, imagino que seja uma parada meio assim a história da Creed 3. Tipo, ele... Tipo, o personagem do Jonathan Major sai da cadeia e daí ele tenta, tipo, reencontrar o Adonis e, tipo... Coisas do passado e tudo mais. Tanto que eu lembro que quando foi revel... Você traiu as ruas, cara. Então, seria uma parada assim... E eu lembro que antes de ter revelado... Dessa parada do crime... Quando revelaram que era pra ser o Jonathan Major, o cara do Creed 3... Eu mandei mensagem pra você, Mel. Que eu falei... Ok. Aí começou a mentirada. Porque, assim... Não, porque assim... Com todo o respeito ao Michael B. Jordan... O Jonathan Major é sinistro! Sim, ele é bem maior, né? Tipo... Ele é gigante de forte, mano. Não, mas o... E o largo. Mas, canonicamente lá, o filho do Drago fazia... Aquelas... É verdade, também. É, não, não. O filho do Drago, ele era... O Victor. Sim. Victor Drago. Ele era sinistral mesmo. Gente, então tá... Não sei se... Cara, mas ele me pega muito. Imagina a Marvel assim... Cara, você é o nosso novo cara. Aí ele tipo... Olha, 28 minutos! Calma, eu esqueci de... Calma, calma, calma. Um episódio. Guilherme, faça um encerramento. Basta, cuidarama. Cara, não tem criatividade alguma, mano. Beleza, vamos. Tchau, 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 tchau.